Mistabao e Daigo Boijurus são considerados por muitas pessoas como sendo os cantores mais ricos de Moçambique. Mas você sabe quem é o mais rico entre esses dois grandes cantores? O meu nome é Rezelino Miguel e neste presente vídeo você irá saber quem é o mais rico entre Daigo e Mistabao. Mas antes de tudo ajude o nosso canal a crescer clicando no botão subscrever. Sem mais enrolações vamos para o conteúdo do vídeo. Todos nós sabemos que Mistabao e Daigo Boijurus são duas pessoas que têm milhares de meticais nas suas contas bancárias. Mas o que a maioria de nós não sabe é da verdadeira origem do dinheiro do Daigo Boijurus e do Mistabao. Por isso antes de você saber quem é o mais rico entre esses cantores primeiro precisamos saber como eles ganham o seu dinheiro. Comecemos por Mistabao. Antes de Mistabao ser cantor ele trabalhava como empregado doméstico e com muito esforço e dedicação Mistabao se tornou um dos cantores mais bem-sucedidos de Moçambique. Mistabao já fez publicidades para grandes empresas de Moçambique como a Vodacom, CDM, Merek, Fizz e Star Time ganhando desta forma muito dinheiro. Além do dinheiro que ele ganha através das publicidades, Mistabao também faz muito dinheiro através da sua empresa, a Bawito Music. Agora que você já sabe como Mistabao ganha o seu dinheiro é a vez de saber de onde Daigo Boijurus tira tanto dinheiro. Diferentemente do Mistabao que nasceu pobre e ficou rico por causa da música, com Daigo foi diferente. Daigo nasceu numa família de milionários. Mesmo sendo membro de uma das famílias mais ricas de Moçambique, Daigo se esforça muito para conseguir o seu próprio dinheiro. Daigo é cantor e apresentador da TV Miramar, onde ele apresenta o programa atrações. Agora que você já sabe como esses dois grandes cantores ganham o seu dinheiro, que tal saber quem é o mais rico entre Mistabao e Daigo Boijurus. Empresas Mistabao possui uma empresa que é a Bawito Music e Daigo Boijurus não possui nenhuma empresa em seu nome. Mansões Mistabao possui uma mansão super luxuosa que se localiza na cidade da Matola. Essa mansão possui cinco quartos, duas salas, cozinha tipo americana e piscina privada. Assim como Mistabao, Daigo também vive numa mansão de luxo. Esta mansão que está aí na sua tela pertence a Daigo Boijurus. A mansão do Daigo possui vários quartos de luxo, mas o quarto que Daigo mais gosta é o quarto onde ele guarda os seus sapatos e relógios de ouro. Caros Quando o assunto é caro, Mistabao e Daigo Boijurus não poupam dinheiro. Mistabao possui vários caros de luxo na sua garagem, que são Ranger Ovi Sport, Toyota Alteza, Audio Q7, Mustang GT e Toyota Prado. Assim como Mistabao, Daigo Boijurus é um grande colecionador de caros. Daigo possui na sua garagem os seguintes caros. Mercedes Benz C300 Sport One, BMW M3, Ranger Ovi Sport e uma Lation. Para mim, o mais rico entre Daigo Boijurus e Mistabao é Daigo. Porque segundo a CIP, Daigo possui uma fortuna avaliada em 100 milhões de meticais. Mas grande parte desse dinheiro pertence a sua mãe, Vitórias Dias Diogo, a atual secretária de estado da da província de Maputo. Enquanto que Daigo possui uma fortuna avaliada em 100 milhões de meticais, a fortuna de Mistabao é avaliada em 30 milhões de meticais. Por isso Daigo é o mais rico. Mas essa é só a minha opinião e você tem todo o direito de não concordar comigo.